Música É gente que sabe o que faz Quanta alegria Viola quebrada 25 anos É uma emoção muito grande Estar aqui pela TV Evangelizar Convidando a você Primeiramente agradecendo a você Amigo associado Você amigo telespectador Que está abrindo as portas da sua casa Para que a gente chegue com esse especial Que é feito com todo carinho Da nossa família para sua família Viola quebrada 25 anos Esse grupo que É tradição no Brasil É a música brasileira É a música de raiz E é um grupo maravilhoso E que a TV Evangelizar nesse momento De presente para você na sua casa Apresenta Eles vão contar a história da carreira deles Porque 25 anos gente É muita história É muita conquista É muita percalça É muita dificuldade Mas também é muita alegria É muita glória Então aqui no nosso palco Estamos com o grupo Viola quebrada E aqui comigo Meu amigo Oswaldo Rios Olá Oswaldo Tudo bem? Olá Michael Monteiro Que alegria estar recebendo vocês Confraternizando com vocês Esse jubileu de prata 25 anos A alegria é toda nossa Uma honra Agradecer já A TV Evangelizar Por esse Por esse momento A TV Evangelizar Que sempre nos abraçou E mais uma vez Nesse momento Está junto Com a gente Comemorando esses 25 anos Agradecer a toda A audiência Os telespectadores E enfim Contar um pouco Da nossa história Sem contar Que a TV Evangelizar Também faz parte De boa Boa parte Desses 25 anos Faz, faz Acho que De quase tudo Desde a história Da fundação Da TV Evangelizar O grupo Viola quebrada Está junto Verdade E 25 anos De muita alegria Oswaldo De muita conquista De muita luta Sim Para poder Gravar com letras de ouro O nome de vocês Na história da música brasileira Sim Foram A gente Essa trajetória Musical Aí foram Seis discos Um DVD E muitos shows Pelo Brasil todo Michael Monteiro E diga-se De shows Memoráveis Alguns memoráveis Agora é claro Para chegar Nesse ponto De 25 anos Com shows Memoráveis Passaram Muito perrengue Muita dificuldade Também Também A gente procura Esquecer Essa parte Dos perrengues Mas Mas ele Sempre Vira e mexe A gente A gente Lembra muito mais Das histórias Engraçadas Mas o perrengue Também Ele serve Para fortalecer É a dificuldade Já diz a música Do padre Antônio Maria É no fogo Que se forja O ouro Exatamente Então Os perrengues Servem Para fortalecer A nossa caminhada É nos perrengues Que a gente sabe Que Deus está junto Conosco Exatamente É na hora Da dificuldade Que a gente tem A gente sabe Que Deus sempre está junto Mas na hora Da dificuldade É quando você tem Aquela certeza Que ele está ali Do seu lado Te carregando No colo Muitas vezes Eu costumo dizer Que a gente É um time Assim Que Que se abraça Em certas horas E sempre tem Um pouquinho De dificuldade Mas a gente Sempre supera E segue Essa união Que a gente vê De 25 anos Eu posso dizer Que eu acompanho O grupo Viola Quebrada já Há 25 anos Também E a gente percebe Exatamente isso Essa sintonia E esse companheirismo Um escorando o outro Um dando suporte Para o outro E na hora Da alegria Na hora De colher Os louros Vocês se abraçam E colhem os louros Juntos E se reflete Muito musicalmente Também Cada um Tem uma formação A gente vê Cada um De um canto E tal Mas aí Juntamos tudo isso Para fazer Essa música Que a gente faz Hoje Que queira ou não Tenha ali As suas características Muita gente fala Que ouve Aquilo E já sabe Que a viola Quebrada É uma marca Uma característica E já que você falou Em característica Oswaldo 25 anos É muita história Mas se fosse Para você Fazer aqui Uma ilustração Qual seria Nesses 25 anos O momento mais gratificante Da carreira Eu vou aqui Até Parafrasear O grande poeta Vinícius de Moraes Que dizia que a vida É a arte do encontro Para dizer justamente isso Primeiro O nosso encontro Da forma como aconteceu E A gente faz música Para encontrar as pessoas Para ver A gente está no palco E as pessoas estão ali Mas a gente está se encontrando E os encontros musicais Que nós tivemos Com vários artistas Desde os Caipiras Mais tradicionais Como Tinoco E Nesita Barroso Que estão No topo da escada Aí a gente vem Falando também De Pena Branca e Chavantinho Que gravaram com a gente No começo Quase o João Pacífico Gravou com a gente No primeiro trabalho nosso Enfim Ele partiu um pouco antes Da gente começar as gravações Mas estava tudo acertado E depois a gente veio Trabalhando com muita gente Até desembocar Nas irmãs Galvão Que gravaram o DVD Com a gente E falar nisso Muita gente Que passou nessa carreira De vocês Hoje 25 anos depois Nós conseguimos ver Pelo Brasil afora Pessoas Que tem o grupo Viola Quebrada Como referência musical Então começa um trabalho E a referência É o Viola Quebrada Naturalmente Há 25 anos atrás Quando formou-se O grupo Viola Quebrada Quem eram as referências De vocês As referências Eram Começava Falei três aqui Tinoco Inesita E Pena Branca Chavantinho E Pena Branca Chavantinho Era muito importante Para mim Eu ouvia muito Eles vinham Para cá Nunca perdia show Então até Acabou criando Uma amizade Nossa E tal Então eram Referências Mas a referência De música Caipira Para mim Eu sempre gosto De falar Que o que eu mais gosto É o Carreirinho Carreirinho Com todas as duplas Que ele teve Foi às quatro horas Da manhã Meu cachorro De guarda Latiu Levantei Para ver O que era Revesti Meu casaco De preu Então essa É uma referência Muito forte Para mim E eu acho Que são É por aí mesmo Essas referências Você já falou Das influências De vocês Das referências Citou Alguns trabalhos Como é o caso Do Tinoco Como é o caso Das irmãs Galvão Mas me fale De outros nomes Que passaram Por essa trajetória De vocês Seja em gravação Ou seja em shows Memoráveis Que outros nomes Você pode citar Zé Cabaleiro Gravou com a gente No CD Sertaneja Gravou um fandango Justamente Um balão que cai Alaide Costa Grande Alaide Grande Alaide Costa Que é uma cantora Importante Do nosso cenário Gravou com a gente Também no CD Noites de Sertão E assim que eu estou Lembrando Aí a gente fez shows Com o Sérgio Reis Fez shows Com o Jackson Antunes Grande Jackson O Jackson Antunes É um figuraça A gente Eu respeito muito ele Sou fã dele É que o Brasil Conhece muito o Jackson Como o ator É Mas como cantador Como cantador O Caboclo é bom É Ele é bom Teve também A Mineira Da Mineira Mineirada É gente boa Mineirada A gente fez show Também com o Mineira Da Viola Com a Consuelo De Paula Os Mineiros A gente fez show Com o Roberto Correia Que é um Violeiro O grande violeiro Fizemos shows Aqui Aqui E lá em Brasília Fizemos um show Com ele também E com o Boldrin Vocês chegaram A fazer show Trabalhar com o Boldrin Com o Boldrin A gente até abriu Uma conversa com ele Mas teve um momento Que ele falou Não Vocês são muito bons Vocês conseguem Fazer isso sozinhos Olha só O Boldrin Era o homem do não É No próprio Tem um livro Uma biografia dele Que ele era conhecido Como o homem do não Primeiro era não Depois vamos ver Se saiu sim Então foram esses Grandes nomes Lembrando de alguns Que passaram Pela carreira Do Viola Quebrada Osvaldo Agora a gente está Prozeando muito aqui O que você acha De a gente cantar? Pô Viemos aqui Para quê? É O pessoal gosta De ouvir o Viola Quebrada Cantando Cantando Exatamente Vamos pôr moda Na conversa? Bora Vamos lá? Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Quanta flor Meu cafézal Ai menina Meu amor Minha flor Do cafézal Ai menina Meu amor Branca flor Do cafézal Era florada Lindo e fel De branca renda Se estendeu sobre a fazenda Qual o manto nocial E de mãos dadas Fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada Pela flor do cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Quanta flor Meu cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal Ai menina Ai menina Ai menina Ai menina Meu amor Ai menina Ai menina Branca flor Do cafézal Passa-se a noite Vem o sol ardente e bruto Morra flor e nasce o fruto No lugar de cada flor No lugar de cada flor Passa-se o tempo Em que a vida é todo encanto Morra o amor e nasce o pranto Fruto amargo de uma dor Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal Meu cafézal em flor Quanta flor Meu cafézal Ai menina Meu amor Minha flor Ai menina Meu amor Branca flor Do cafézal Nós vamos cantar agora a música Viola Quebrada, que dá o nome ao grupo. É uma canção do Mário de Andrade, o grande escritor, pensador, era crítico musical, tocava piano. E fez essa música, e a curiosidade é que essa música, por muito tempo, ele queria fazer todo mundo acreditar que a música não era dele, que ele tinha recolhido nas andanças, nas pesquisas que ele fazia. Então, como ela tem um linguajar todo particular, todo caipira, ele queria que todo mundo pensasse que não era dele. Mas acabaram descobrindo, já muito tempo depois da morte dele, chegou-se à conclusão que a música era realmente dele. E uma música belíssima. E nós, quando estávamos começando o grupo, queríamos que o grupo tivesse o nome de uma música. E até ali fizemos uma listinha de vários nomes e acabou que o melhor era, a gente achava que era Viola Quebrada. Porque tinha Viola no nome, porque a música era muito legal e tal. E aí virou, claro, um peso para nós, porque todo mundo fala, a gente ouve essa piada todo dia, não é, Goli? Como é que toca com a Viola Quebrada? Enfim, todo mundo faz essa piada achando que está fazendo a piada pela primeira vez. São 25 anos ouvindo essa piada todo dia. Mas, enfim, é uma música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. E nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. A música belíssima e nós vamos cantar ela aqui para vocês. 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 Valeu, valeu, mesmo assim valeu. O evangelista Rodrigues, que eu comecei a ler aquela letra e falei, acho que encaixa naquela melodia do Rogério. Aí comecei a colocar, a cantarolar e ela ia até a metade da música. Aí eu completei a sequência, fiz o que faltava na letra e aí ficou essa moda louvação. Música Cai a lua na ribeira, o sereno cai no chão, solidão cai das estrelas, saudade vira canção. No abismo de seus olhos, só avisto o chapadão, passarinhos me consolam com seu canto de algodão. Música A paisagem me convida, o vento fala que não, a vida pede guarida, eu peço mais atenção. Lua cheia me clareia, água treme de aflição, minha viola planteia, um canto de louvação. E eu, aqui, tomando a rédea da vida na mão, folha seca que caiu, não demora, vira chão. E quando o céu desce, chuva em nossa plantação, eu canto a fé com louvação. Louvação 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 A vida pede guarida, eu peço mais afeição Lua cheia me clareia, água treme de aflição Minha viola pranteia, um canto de louvação E eu, aqui, tomando a rédea da vida na mão Folha seca que caiu, não demora, vira chão E quando o céu descer, chuva em massa plantação Eu canto a fé com louvação, louvação E eu, aqui, tomando a rédea da vida na mão Folha seca que caiu, não demora, vira chão E quando o céu descer, chuva em massa plantação Eu canto a fé com louvação, louvação Ó, nós vamos fazer um pequeno intervalo É só o tempo pra você tomar uma aguinha, um cafezinho Nós já voltamos, mas volta ligeiro pra cá Porque nós temos uma surpresa muito especial pra você É rapidinho, nós já voltamos aqui na TV Evangelizar Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar Escreva-se já TV Evangelizar, viola quebrada 25 anos Eu não falei pra você que era rapidinho Era só o tempinho tomar um golinho d'água e voltar? Então, como prometido, estamos aqui Diretamente nesse especial dos 25 anos Desse grupo tão importante pra música brasileira E com convidados muito especiais Pessoas que passaram por essa trajetória toda E hoje vêm aqui prestar essa homenagem ao Viola Quebrada Com vocês aí em casa, de todo o coração Meire Galvão e Mário Campanha Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cidade A saudade desamar Meu destino é sofrer Virei dias e noite Se errei os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme é em mim Tá lá mais alto Mas, meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe da saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente a falta de você Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço Meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamar Meu destino é sofrer Viver dias e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar pra suportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme é em mim Fala mais alto Mas, meu benzinho, quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até minha viola Sente falta de você No calor dos teus abraços Grande sucesso no Brasil todo E hoje homenageando o grupo Viola Quebrada 25 anos Meire Galvão Mário Campanha O que significa esta presença do Viola Quebrada Na vida de Irmãs Galvão Na vida de Meire Galvão e Mário Campanha Amizade Respeito Carinho Amor E torcida Bem torcida mesmo Porque esses são ótimos O Viola Quebrada falou aqui Na primeira parte do programa Sobre a importância dos artistas Que participaram com eles Nessa trajetória de 25 anos A gratidão que eles têm Por Irmãs Galvão Que participaram muitas vezes Mas agora eu queria que vocês falassem também Da gratidão De como é Cantar com Viola Quebrada É muito fácil Facinho, né? Só tem Negubão aqui Mário Campanha Grande maestro Arranjador Identifica de longe, né? É E nós temos aqui Todo Cada um faz a sua lição de casa aqui Existe amor Existe talento Existe vontade de fazer coisas boas Aí eu falo assim Esses caras nós não podemos sair de perto deles De jeito nenhum É aqui que a coisa cresce E que venha mais 25 anos Lógico, muito mais Para a Meire Galvão e Mário Campanha Você está participando Já estou aqui Já estou de presente Não é isso, dona Meire Galvão? Você riu por quê? Não Não Ele sente cócegas à toa É Ele sente cócegas à toa Mais 25 anos para nós Mais 25 anos para vocês Mas Com muita alegria Com muito espírito De amor De música boa De... 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 Pronto Queria registrar aqui Viu, Michael Monteiro A honra, né Que a gente está tendo De... De contar com a presença deles Nesse... Nessa comemoração aqui Que a... A TV Evangelizar Preparou para a gente, né Então O Mário Campanha E a Meire Galvão Vocês merecem Oswaldo, você lembra qual foi o ano Da primeira participação das irmãs Galvão Com viola quebrada? É para ser lá 2000, o quê? 2005, 2004 Talvez Por aí, né Por aí É E nessa... Nesse tempo todo Já chegamos aos 25 anos de carreira Você vê aí Então faz quase 20 anos Dessa primeira participação delas, né Você viu só que coisa Coisa linda, né, Meire? Que lindo, que lindo Participaram juntos, né De gravação no DVD e no CD Pois é Viola quebrada, canta, cascatinhana As irmãs Galvão estavam lá presentes Queremos estar em muito mais presença nossa Em tudo o que eles fizerem Se a gente não participar A gente senta lá na cadeira De espectador para ver eles tocarem E aqui a TV Evangelizar Em nome do Viola quebrada Em nome da TV Evangelizar Também agradecemos muito A presença de vocês, né A TV Evangelizar tem um grande orgulho Em tê-los De vez em quando na programação Viu? Sejam sempre bem-vindos Muito obrigada É uma pena que tudo que é bom Chega ao final Mas não é bem o final Porque 25 anos de carreira A gente não pode contar Num único programa Certo Tem que ter mais programas Mas o programa de hoje Tá chegando ao final Mas fica tranquilo que vocês não saem daqui sem cantar Ah, tá bom Ainda bem, viu Porque o que nós gostamos mesmo é de cantar Muito obrigado Obrigado a ele Obrigado Mário Por esse carinho Por essa gentileza Por esse amor De vir aqui prestar essa homenagem Ao Viola quebrada Pelos 25 anos A Margarete Que Deus abençoe a todos O Linn O Rubens O Guaraná Em nome do grupo Viola quebrada Eu também tomo a liberdade de agradecer Viu? E você Amigo telespectador Você Associado da obra Evangelizar Que esteve conosco nesse programa Como já falei 25 anos Não pode ser contado No único programa Semana que vem Tem mais O programa de hoje Tá chegando ao final Mas semana que vem Tem mais um especial Eu diria até um especialíssimo De 25 anos Do Viola quebrada Agradeço a sua audiência Agradeço o seu carinho Continuem com a nossa programação E semana que vem Novamente o especial Viola quebrada 25 anos Muito obrigado Fiquem com Deus E que essa semana Que vocês têm Até chegar ao próximo programa Deus possa estar com vocês Possa iluminar o seu caminho E você Faça sempre a coisa certa Aquilo que o seu coração manda Às vezes a cabeça Fala uma coisa Mas vá pelo coração Que dá certo Tá bom? Beijo a todos vocês Muito obrigado E até semana que vem E para encerrar o programa Grupo Viola quebrada Meire Galvão E Mário Campanha Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar O meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como voar Como navegar Nova dimensão Sei que foi real Não foi sonho não Me dá um sinal Preciso de luz Nessa escuridão Preciso saber Se alguém te viu Ai, ai, ai Meu amor Subiu Será que o mar Carregou Ou será que o vento Levou Quem souber Me diz por favor Onde anda o meu amor Igual um cometa Passou Feito passarinho Carinho voou Mas meu coração Se apaixonou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou Eita Uhul Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar O meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como voar Como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho não Me dá um sinal Preciso de luz Nessa escuridão Preciso saber Se alguém te vir Ai, ai, ai Meu amor Subiu Será que o mar Carregou Ou será que o vento Levou Quem souber Me diz por favor Onde anda o meu amor Igual um cometa Passou Feito passarinho Voou Mas meu coração Te apaixonou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou Será que o mar Carregou Ou será que o vento Levou Quem souber Me diz por favor Onde anda o meu amor Igual um cometa Passou Feito passarinho Mas meu coração Te apaixonou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou Mas meu coração Te apaixonou Chorou, chorou Chorou, chorou Mas meu coração Te apaixonou Chorou, chorou Chorou, chorou Chorou Oh, oh, oh